Você quer se livrar em seu inventário, por causa das skins expensas, mas você não sabe onde encontrar elas? Claro, no Force Drop, só com nós você pode encontrar. O Powerful Drop, os descontos em casos, os promocados em casos dos autores dos melhores youtubers. Force Drop, aproveita as coisas mais finas na vida. As vezes você comete esses erros e não percebe. São pequenos detalhes que acontecem em qualquer patente, desde o Prata, o mais iniciante, até o Global, o Level 20 GC. Em qualquer nível, acontece pelo menos um desses erros, não todos. Antes, eu queria pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscrever no canal quem for novo, ativa também a notificação. Vamos tentar uma meta aí de 10 mil likes, faz tempo que eu não peço uma meta assim tão alta, mas como eu sei que vocês gostam bastante dessa série, eu acho que vai dar certo. Também queria aproveitar e dar uma notícia boa. Eu anunciei mais ou menos uma semana atrás que eu ia começar um canal de futebol, eu e meu amigo, e a gente está quase batendo 5 mil inscritos sem nada, sem fotos, sem vídeo. E hoje eu conversei com o Society daqui de Santos, um espaço, e eles vão ceder o espaço para eu gravar. Vou lá conversar com eles pessoalmente hoje, e aí eu já vou marcar a primeira gravação, meter ele o pau e já lançar esse canal. Se você ainda não sabia dessa minha ideia, vou deixar aí na descrição e também no comentário fixado o canal. Se chama Trivelados, tá? Por enquanto não tem nada, não tem foto, mas já vai se inscrevendo, ativa a notificação também, que essa semana sai. Fechou, rapaziada? Valeu pelo apoio. Já vou adiantar que muitas coisas eu falei em outros vídeos de dicas, então para quem não acompanha o canal há muito tempo, tem a playlist completa de dicas, quando você tiver um tempo, você assiste aí. Primeiro assunto é sobre ângulos. Uma coisa muito importante aqui no CS para você saber, e muita gente não faz nem ideia. Vou explicar para vocês. Quando você está estreifando ou, por exemplo, aqui nessa situação, você quer abrir o pixel para um cara que está possivelmente ali embaixo, no elemento ou no bombe. Quando você chega perto de algum obstáculo, uma parede ou então um objeto, o seu ombro, o boneco tem a visão aqui, eu já falei isso em outro vídeo. O boneco tem a visão como se fosse um olho só. Então é difícil você ter noção do que está aparecendo na tela do seu adversário e o que não está. Por exemplo, aqui. Como que eu vou saber se meu ombro está aparecendo para ele ou não? Isso é uma noçãozinha que você vai ter. Eu falei sobre strafe no shoulder peak, aquela strafe que só aparece o ombro. E aqui, por exemplo, eu estou fazendo a strafe para o cara que está ali embaixo. Mas não é esse o assunto, não é esse o objetivo. O objetivo, toda vez que você for abrir um ângulo, ou melhor, quando você for abrir um pixel, que seja ali em cima ou abaixo, ou então ali no carro, tenta sempre abrir esse pixel um pouco aberto, tá? Porque sempre quem vai ter vantagem é quem está longe do obstáculo, né? Quem está longe do objeto. Se o cara estiver, nem que seja aqui, ó, se o cara estiver aqui e você tentar fazer o combate com ele de perto, ele vai ter vantagem porque ele vai te enxergar antes. Não fica perto da parede. Vai para trás e abre na trocação. Vamos dar um outro exemplo aqui, perto dessa caixa, no caso. E acaba enxergando o seu adversário depois. Então é bom você tentar abrir na trocação, não tão perto do objeto, beleza? Essa é uma dica aqui sobre ângulo, que é uma coisa que eu já falei em vários vídeos. Muitas vezes você acha que perdeu na mira na trocação, mas na verdade não. Você não fez a escolha certa. A segunda dica aqui é para o pessoal um pouco mais iniciante. Mas não vou falar que global não faz isso, porque faz sim. Que é você usar as granadas sem sentido. Você é o cara da B, você fez o seu anti-rush certinho e tal, você não escutou mais nada. E aí você começa a gastar flecha à toa. Você está aqui do bomba e você fica... Você vem e manda uma flecha ali. Sendo que você precisa usar a sua flecha ou para atrasar um rush, ou então você vai usar a sua flecha. Na maioria dos casos ela tem essa função. Você faz uma flecha para você aparecer junto e pegar o cara cego. Essa flecha que por exemplo eu fiz com os dois botões, eu inventei agora. Você faz a flecha e abre para pegar o cara cego. E isso faz muita diferença. Então é importante você saber utilizar as granadas. Eu vou mencionar um vídeo aí meu, vou deixar aí até no cardzinho, sobre as melhores flashbangs do CSGO. Esse é o título. Que eu falo sobre, em específico, a flashbang, mas todas as maneiras de você jogar. Com o botão direito, com o botão esquerdo, com o passo para trás, andando no shift. Eu fiz uma geral sobre flashes. Então principalmente aí para a galera que é iniciante, é muito interessante você ver esse vídeo. Aquela flash com o passinho para trás que ela pula. Então mano, tudo sobre flash tem nesse vídeo. Está aí no cardzinho. Ou pesquisa aí também as melhores flashbangs do CSGO. Beleza? Agora uma dica aqui para quando você está de TR, você que tem medo de jogar. Consigo dar esse exemplo melhor aqui no fundo. Você está no melhor respawn. Você tem a oportunidade de pegar uma kill, uma first kill para o seu time. E aí você, cara, arrega e fica com medo de fazer um pick que é vantagem sua. Então seja uma first kill que você pode fazer, ou então um rush B com o seu time. Você está no melhor respawn e você acaba perdendo o respawn de propósito para não ser o primeiro a entrar. Então não tenha medo de jogar. Se você morrer, você vai nascer de novo. Esquece frag. O importante é você fazer a sua função. Se você está na frente no respawn, você vai ser o primeiro cara a entrar. É importante você ter um bom suporte dos caras que estão vindo atrás, mas você pode fazer as suas próprias granadas e entrar. Agora essa quarta dica eu acho que é a mais difícil de você perceber em um competitivo, mas faz muita diferença. É você saber a hora certa de valorizar, de não dar a cara. Você simplesmente parar no mapa, só parar sua mira e não jogar. Isso se aplica tanto de TR como de CT. De TR, cara, quando você está fazendo um hold e o seu time consegue uma kill numa ponta ou no meio, enfim. Por exemplo, vamos supor que eu sou o cara que rolda fundo e o meu time conseguiu uma kill aqui na varanda ou então no meio. Então uma vantagem, 5 contra 4. Seu time tem duas maneiras de jogar após essa first kill. Agrupar todo mundo e finalizar num bombe. Essa é uma forma, agrupar e finalizar em algum bombe. A outra que precisa de uma disciplina maior é você ter essa primeira kill e não dar mais a cara. Os CTs vão querer tirar vantagem. Você só precisa, mano, cravar a mira e esperar o erro deles. Não tem porque você tentar mais um duelo aqui na mira, né? Porque isso aqui é um duelo na mira. Você não está jogando de uma forma inteligente. Você está tentando ganhar um pique na mira. Foi a mesma coisa que aconteceu lá na outra ponta do mapa e seu amigo ganhou. Nem sempre as first kills acontecem assim. Mas enfim, só precisa parar a mira e ter paciência que os CTs vão errar. Agora aqui de CT também acontece. O CT conseguiu uma first kill. Geralmente esses caras que gostam de buscar uma kill de CT, né? Tipo o Feira, o estilo de jogo do Feira. E aí quando acontece isso, dele conseguir uma kill e sair vivo no caso, né? Ele conseguiu uma kill e saiu vivo. Cara, você não tem porque jogar de uma forma agressiva. Você que é o cara da B, você precisa jogar só por informação. Você não vai entregar o seu bombe, né? Não é legal você jogar daqui, por exemplo. Não vai ficar strafando daqui porque... Depois pra redominar, mano. Pode ser 2x5 aqui na Dust 2. É muito difícil redominar B. Então você precisa só garantir de uma posição um pouco avançada. E só fica na informação. Você botou o cara, faz a sua smoke se não tiver gastado ainda. Dá um tempo. Faz os TRs gastarem em recursos também. Pensarem um pouco mais. Na verdade o CT, a forma correta de jogar já é assim. Mas quando você tá na vantagem, você tem que ter mais disciplina ainda. Agora a última dica. Sobre posicionamento de mira. Uma coisa que faz muita diferença. Às vezes o pessoal aí que é iniciante acaba vendo meus vídeos. Ou então vendo profissionais jogando. Até qualquer global jogando. E acha que a gente tá pegando umas kills muito fáceis. Que os caras entram na nossa mira. E a gente consegue umas kills fáceis. Na verdade, não acontece isso. Eu sempre tenho que deixar minha mira posicionada. Onde vai aparecer um adversário. No caso de abrir um pixel. Você ter a noção aonde o cara vai estar atrás da parede é mais difícil. Por exemplo. Aqui você não pode abrir o pixel pra um cara que tá lá. Ó, abre certinho. Por exemplo. Você vem aqui e depois você tem que reajustar a mira. Pra fazer a trocação. Você tem mais ou menos uma noção aonde você tem que mirar. Quanto mais você jogar, mais você vai ter essa noção. No caso dos TRs de abertura de pixel é mais ou menos assim. Você vai strafando. Abre cravado. Você pode fazer um shoulder peak. Que é aquele que você mostra só o ombro. Seguido depois por uma abertura rápida. Tem um vídeo aí sobre strafes que eu falo bastante sobre isso. Agora que no caso do CT, na minha opinião, é um pouco mais complexo. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Que eu observei o screen fazendo. E que não é muito comum, tá? Sinceramente, muitos profissionais não fazem isso. E isso aí vai do estilo de jogo de cada um. Primeiro ponto. Você tem que saber se o seu adversário vai abrir no walk. Ou ele vai abrir correndo. Como que você vai saber isso? Posições que os TRs normalmente andam no walk. Escuro aqui na Dust 2. A chance dele ir no shield é muito maior. Aí nesse caso. A sua mira vai ter que estar rente à parede. Nesses casos que você acha que o cara vai aparecer no walk. Você tem que mirar pertinho da parede. Tá? Porque ele vai aparecer devagar. O ombro dele vai aparecer antes. E você vai conseguir dar um pre-fire antes dele aparecer na sua tela. Isso é tranquilo. Isso é o que todo mundo faz. Mas tem posições que isso não se encaixa. Tem gente que mira rente à parede sempre. Todo pixel ele vai mirar rente à parede. Mas agora a parte mais difícil. É você mirar numa posição onde ele vai passar. E a cabeça dele vai aparecer. Por exemplo. Aqui no meio. Esse é o cara varanda. Eu tô só simulando pra vocês algumas jogadas. Não é muito comum esse exemplo que eu vou dar. Mas se encaixa. Você tá de CT aqui na varanda. Esperando um TR vir ali na esquina. Aqui não tem porque ele abrir no walk. Não faz o menor sentido. E pode acontecer ele straifar lá pro cara. E depois abrir correndo. Mirando varanda. E meio. Nesse caso. Meu posicionamento de mira. No meu caso. Eu gosto de colocar aqui ó. Pode falar. Isso aí é loucura. Tá muito longe da parede. Mas não. Sabe aquelas vezes que você morre e parece que o cara tá de patinete? Então. O maluco passa rápido mesmo. O cara vem. E pra ele tirar a sua mira. Aqui nessa posição. Rapidinho. Então eu prefiro. Deixar a mira bem longe da parede. E. Aí que acontece o untap. Você posicionando sua mira certo. O tracinho da sua mira tá no lugar exato. Onde o cara vai aparecer com a cabeça. Então se você tiver. Uma noção de altura. Isso não é difícil. Tá. Uma noção de altura. Posicionamento sempre na altura da cabeça do cara. Mesmo em situação que você tá colado. Você é CT. E você tá coado. Os TRs tão dominando o fundo. O cara vai abrir rasgando em você. Ele não vai fazer. Esse trefezinho. Ou abrir no alto. Já mira aqui ó. Que é onde ele vai aparecer com a cabeça. Você não vai precisar nem reajustar a sua mira. Isso funciona muito pra Eagle. Pra você dar aquela primeira balinha. Né. Aqui no meio por exemplo. Se o cara passa atrás do coqueiro. Não tem porque eu deixar a minha mira. Bem no barril. A visão que ele vai ter de mim. É depois do coqueiro também. E ele não vai aparecer devagar aqui. Então cara. Mete a tua mira lá na direita. Bota aqui ó. Aqui vai ser o pixel certinho. Que ele vai aparecer correndo. E vai ter o tempo de você perceber o movimento dele. Né. O seu tempo de reação. Não precisa ser tão rápido. Então você deixa bastante espaço e. Dá uma balinha nele. Fechou rapaziada. Espero que vocês tenham curtido as dicas. Não esquece de deixar o like. E se inscrever aí no canal. Comenta também uma sugestão pro próximo episódio de dicas. E manda esse vídeo pra um amigo que vai me ajudar bastante. Daquela moral no Trivelados. Que essa semana eu lanço o vídeo pra vocês. É nóis rapaziada. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho